Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo aqui Guilherme Castro Boulos, filósofo, psicanalista, também líder do Movimento Sem Teto, foi candidato à Presidência da República pelo PSOL. É um prazer receber você aqui, Boulos, acho muito legal a gente poder conversar. Esse programa, a ideia é discutir um pouco a democracia no mundo contemporâneo e aproveitar o ambiente das mídias sociais como positivo ou negativo e fazer uma reflexão livre, a gente bater um papo aqui. Eu queria começar te perguntando uma coisa que eu pessoalmente me interessa bastante, por um gosto de leitura inclusive, que é assim, o que você acha se a gente tivesse a chance de colocar Marx, Lenin e Trotsky diante dessa esquerda mais, os americanos chamam de nova esquerda, mas que tem a ver mais com universidade, cursos de humanas, debate sobre identidades sexuais, mulheres, raça, gênero e classe, tirando a classe, que seria clássico. Você acha que o Marx, o Lenin e o Trotsky, o que eles pensariam? Você acha que eles teriam alguma posição em relação a essa esquerda? Se reconheceriam nela? Olha, Ponder, primeiro agradecer o convite, acho que em tempos de tanta intolerância, de interdição de um debate mais crítico, é importante a gente exercitar a diversidade e a diferença e trocar ideias. Bom, eu queria pegar dois aspectos dessa tua pergunta. Primeiro, Marx forma o pensamento social dele num capitalismo industrial nascente, com a formação da classe operária, a partir do surgimento da grande indústria, uma concentração em que o tema de sobrevivência para as maiorias, para milhões de pessoas que eram retiradas do campo, jogadas nas grandes cidades e nas grandes indústrias, em Manchester, nos grandes centros industriais da época, era a luta diária pela sobrevivência. E, evidentemente, que esse foi o grande tema do Marx. Na Revolução Russa, nós tínhamos ali uma sociedade agrária, numa transição ainda para a sociedade industrial. O lema da Revolução Russa não era socialismo já, era pão, paz e terra. E o que o Lenin pensou, o que o Trotsky pensou, o que os agentes políticos daquela revolução pensaram foi uma maneira de dar resposta ao momento. Isso para relativizar um pouco a comparação, que eu acho que um pensamento como o deles também foi fruto do seu tempo. Do momento. É. Acho que tem um segundo elemento, que é o que é pensar raça e gênero em sociedades como a nossa. Falo pelo Brasil. A divisão social de classe num país como o nosso é quase indistinta da divisão racial. Um país de herança escravista, em que os mais pobres, a classe trabalhadora mais precarizada é, via de regra, negra, um país em que os negros, em 2019, recebem, em média, 53% do que recebem os trabalhadores brancos. Então, a questão de classe passa por um debate racial. A raça é estruturante da desigualdade social no Brasil. Em relação ao gênero, também, de maneira diferente, mas também. Acho que as formas de opressão pegaram de maneira muito direta as mulheres. Isso pega também no tema da igualdade salarial. Em média, 70% do salário da mulher em relação ao homem para o mesmo tipo de trabalho. Isso pega no tema da participação política, da autonomia cultural. Então, eu não vejo que haja uma contradição entre se pensar uma luta de classes, uma luta dos mais pobres contra as desigualdades, por melhoria nas suas condições econômicas, com a luta racial e com a luta de gênero. E, por último, você citou a nova esquerda norte-americana. Às vezes, a gente também estabelece uma estilização. Veja, qual é a base social da nova esquerda norte-americana? Pega Alexandre Ocasio-Cortez, pega o Bernie Sanders. Hoje. 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 Esse movimento. São estudantes, de fato, universitários ou recém-formados, endividados até o pescoço, porque não conseguem pagar a assistência estudantil, o crédito estudantil que tiveram e sem nenhuma perspectiva de emprego. No momento em que o emprego pleno se torna uma utopia cada vez mais distante com o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo. Então, não é, propriamente, uma juventude oba-oba que está curtindo o socialismo. Seguramente, no caso deles, não. Você acha que a riqueza que a sociedade de mercado oferece é uma utopia, assim como se fala que o marxismo oferecia uma utopia? Você acha que a ideia de riqueza que se fala, que se liga à sociedade de mercado, você falou a utopia do emprego há pouco. Então, você acha que quando se diz que a sociedade de mercado produz riqueza, isso também é uma utopia? Que ela produza riquezas, eu acredito que é uma realidade. Que ela permita que todos acessem essas riquezas, isso sim é uma utopia. Então, a utopia é você vender as pessoas a expectativa de que, porque elas vão aderir à sociedade de mercado, elas vão conseguir ter riquezas. Eu acho que essa é uma promessa falsa que o capitalismo oferece. De que as oportunidades são iguais para todos. Então, se você não conseguiu, se você não tem as condições de viajar para onde você quiser, de realizar os seus sonhos que são expressos nas propagandas de televisão, de consumir tudo aquilo que é oferecido, bom, faltou mérito para você. Você não teve capacidade suficiente, você não se esforçou suficiente. Isso mascara uma profunda desigualdade de oportunidades, que é um ponto de partida diferente. É como se fosse uma corrida de 100 metros, que alguns começam 80 metros na frente e você vai dizer que ele ganhou pelo mérito? Não. Então, a noção de mérito é utópica. É isso que eu quero chegar. A noção de mérito... Desse sentido. Eu acho que as pessoas têm mérito e têm esforço, evidentemente. Agora, a meritocracia que estabelece as diferenças no ponto de chegada como resultado do mérito, ela é hipócrita quando não considera a desigualdade nos pontos de partida. Sim. Como métrica, então, ela é falsa. Acho que sim, é falsa. O Balzac dizia isso. Você pega um dos livros que eu mais gostei e que li na minha adolescência, na minha juventude, na comédia humana do Balzac, era o As Ilusões Perdidas. Sim. Que era um livro, era uma história, um romance, de um jovem que sai do interior da França. Com um talento poético enorme, ele queria ser escritor e queria ser reconhecido nos círculos de Paris do século XIX e ele começa a se deparar com as engrenagens. E via gente muito menos capaz do que ele, galgando as posições, porque partia de um outro lugar. E ele, um provinciano, sem nenhuma relação, sem ninguém para apadrinhar, não chegava a lugar nenhum, mesmo produzindo belas poemas. Até que um dia, bom, ele entra na engrenagem, ele se rende, ele consegue e chega. Então, desde ali, eu acho que a ideia de meritocracia no capitalismo é uma ideia falsa. É, já no século XIX, todo o mal-estar com a modernização burguesa já parece no século XIX mesmo, né? O próprio Marx é fruto disso. Agora, uma outra questão que eu queria te colocar relacionada a isso, que eu acho que é um tema da economia, da prática. A gente conversava aqui, você definia ou dava uma das definições à esquerda como a postura ética. Então, assim, na economia da prática da esquerda, como você acha que fica a discussão acerca da violência? Por que eu te pergunto isso? E depois eu vou pedir para você falar um pouco sobre, fazer uma crítica um pouco à direita no Brasil hoje. Como você vê esse crescimento, de certa forma, da direita, os gradientes, se existe direitas ou não existe, tá? Mas antes disso, porque eu estou falando isso para você entender de onde vem a minha pergunta. É muito comum se relacionar à direita à violência. Mais recentemente. Inclusive por conta da ditadura no Brasil. Histórico muito próximo, né? E, digamos assim, da semântica e da pragmática do Bolsonaro. A violência está muito presente. Eu queria saber, como que você vê essa economia da violência na história da esquerda? Porque, assim, bom, recentemente eu vi a série, mas ninguém precisa ver a série para isso, do Trotsky no Netflix, que aliás é muito boa e eu recomendo, né? Sobre a vida do Trotsky no Netflix. Às vezes eu tenho a impressão que os representantes da esquerda não acham que é bem o seu caso do ponto de vista da sua prática, pelo tipo de prática que você tem, mas há um certo medo de se avaliar a violência política como um marcador da prática política. A violência é um marcador da política tanto à direita quanto à esquerda, quanto ao centro, legítima ou não legítima. Mas, dentro da prática política hoje da esquerda, há sempre uma associação à paz. Por exemplo, os russos soviéticos falavam de paz, mas eles enfrentaram a guerra com guerra. Fizeram guerra, né? A gente, quando vê a história russa, a gente vê que uma matriz da revolução russa foram os nilistas do 19, na Rússia, que pregavam a violência de forma aberta, como uma forma de recriação do mundo. E hoje, às vezes, eu tenho a impressão que a esquerda tem uma dificuldade com essa economia da violência na transformação social. Como se dissesse assim, não, a gente vai fazer a transformação, mas só via paz. Uma espécie de esquerdismo liberal, entende? Olha, Pondé, primeiro, a violência é uma constante na história humana, com guerras, com massacres, genocídios, revoluções. As revoluções burguesas foram também violentas. Antes da Rússia. A guilhotina na Revolução Francesa está aí. Agora, assim, acho que não dá para a gente fazer uma leitura anacrônica. Quando você pegava regimes fechados, pegava o czarismo na Rússia, não existiam eleições. A única possibilidade de se disputar o poder e de se mudar o bloco social e político que estava no poder era por meio de uma Revolução Armada. Não existia outro caminho. Então, em vários momentos da história, a Revolução Francesa também, ou nós iríamos chegar para o Luís XVI, pode dar um espaço, aí não tinha. Então, a violência também colocou novas necessidades para o Estado e colocou um paradigma de que quando se fecham as portas e as possibilidades, no caso de ditaduras, no caso de regimes profundamente autoritários, a desobediência civil à violência, ao longo da história, essa não é uma defesa, mas uma constatação, se torna a opção de revolta política e de revolução política. A esquerda, em nível internacional, entendeu que com o cenário que estava posto ao longo do século XX, no pós-guerra, no fim do século XX, agora no início do século XXI, existem possibilidades de você fazer a disputa do poder, de você apresentar o seu projeto de sociedade, defender as suas ideias e construir maiorias sociais e transformar essas maiorias sociais em maiorias políticas, também se disputando as instituições. Eu sou daqueles que acredito e busco expressar isso na minha prática, que as instituições têm os seus congestionamentos naturais e que precisam ser pressionadas e tensionadas por fora. precisam ser pressionadas por processos de mobilização popular. Se nós olharmos o retrospecto, a nossa história nos últimos 50 anos, boa parte das conquistas sociais, democráticas, de direitos que nós tivemos no Brasil, foram também impulsionadas por movimentos da sociedade civil, por mobilizações, pegue as diretas já, pegue grandes mobilizações do movimento operário para obter direitos trabalhistas, um conjunto de mobilizações setoriais da sociedade que obtiveram respostas e ganhos. Eu acredito na mobilização social e não apenas no voto como um instrumento de mudança. Se essa mobilização social vai ser mais ou menos pacífica, isso depende do que ela enfrenta. Eu tenho a opção, e o movimento que eu atuo segue a opção, de que ainda é possível no Brasil atuar estimulando uma mobilização social pacífica e organizada para obter mudanças sociais e também obter transformações políticas. Isso significa que o Brasil não seria... Agora isso é conjuntural. Isso significaria que dentro dessa conjuntura que você descreveu, primeiro eu acho que o que você fala é um reconhecimento do lugar da violência ao longo da história. Não é uma defesa, mas é um reconhecimento do lugar dele. A direita e a esquerda e a todos os lados. Não é um reconhecimento do lugar da violência, mas é um reconhecimento do lugar da violência. Então, o que eu percebo, às vezes em debates, inclusive entre amigos, não só em debates públicos, é um mal estar por parte da esquerda, como a esquerda ficou associada à ideia de paz, pacífico, não violência. É como se a esquerda fosse fruto do Gandhi, entende? E não fruto da história que ela tem de embates que levam, então volta ao final que você falou, a questões conjunturais. A impressão que eu tive que você falou é que o Brasil seria nesse sentido ainda uma sociedade que comporta um movimento social que não seja violento. Portanto, ela não é tão fechada. É isso que eu estou te perguntando. Cada vez menos. E isso nos preocupa. Cada vez menos significa cada vez mais fechado. Cada vez mais fechado. Cada vez esse ambiente democrático é mais restrito. Pelo menos assim eu percebo. Quando você tem, e aí isso ajuda a justificar por que parte do discurso da esquerda é um discurso de defesa da paz. Porque a violência no último período, desde a ditadura militar e agora com essa nova direita no Brasil, com o fenômeno do bolsonarismo, o discurso da violência, a prática da violência e do linchamento é feita com muito maior frequência pela direita. Então, a defesa da esquerda em relação à paz tem a ver com uma reação a um fenômeno social de intolerância, de ódio, de ter um presidente da república que diz vou varrer as oposições, vou varrer os vermelhos do Brasil, movimento social é terrorista e criminoso, que quem for da oposição vai poder escolher entre cadeia, exílio ou a ponta da praia, se referindo a um centro de tortura. Num cenário como esse, a bandeira em defesa da paz contra a intolerância, o ódio, foi assumida pela esquerda brasileira. Nós estamos num ponto tal, eu dizia isso num seminário outro dia, que defender a Constituição de 88 virou coisa de quem é de esquerda. Você não precisa girar, basta você ficar parado. Você tem um giro à direita na sociedade, se você ficar parado, daqui a pouco você está na estrela esquerda. Porque os padrões que estão se estabelecendo são muito preocupantes e são de fechamento democrático, preocupantemente. Que colocam, de uma maneira muito curiosa, por vezes liberais, defendendo ou com as mesmas preocupações e, em alguns pontos, defendendo as mesmas maneiras que socialistas. Sim, eu sei. Eu percebo isso. Isso é fruto de você ter o Bolsonaro como representante de uma extrema direita, de certa forma. E governando o Brasil. E tendo sido eleito. Mas eu quero voltar ao que você falou. Então, você acha que o Brasil pode estar no movimento de um certo fechamento institucional? O que eu poderia concluir? Estou lhe perguntando, não é pergunta retórica. Poderia concluir que, talvez, em algum momento, o Brasil entre numa situação de estressamento institucional? Eu acho que isso é possível. Se nós olharmos a história, quando se fecham as democracias, tem um ambiente democrático, um espaço de livre discussão, de livre organização política, de livre manifestação, de livre imprensa. E esse ambiente se fecha, em geral, a primeira reação é de desbaratamento. Parece que se destruiu tudo num só golpe. Mas isso não se perde. Começam a se construir reações subterrâneas na sociedade para tentar retomar um ambiente democrático e de direitos sociais, de Estado de Direito, minimamente. Então, se a gente assume um diagnóstico de que o governo Bolsonaro pode representar um fechamento democrático, pode representar um menor espaço para que as demandas do conjunto da sociedade se expressem na política, e se nós olharmos a história, isso, em geral, produziu crises sociais, convulsões sociais, crises políticas, cedo ou tarde. E, assim, Boulos, como que você vê, acho que também dentro desse bojo do que a gente está falando, como você vê o fato histórico? Porque essa é uma questão que eu acho que, assim como no Brasil, você ser liberal é constantemente necessário que você olhe sua distância em relação a posições de extrema-direita, como você dizia há pouco, quer dizer, você é a favor da sociedade de mercado, você é a favor de comportamentos liberais do ponto de vista moral, centrado na liberdade do indivíduo, por exemplo. Você tem que ficar o tempo inteiro olhando a sua distância. Como que você vê aquilo que você acabou de falar sobre o estressamento, o estrangulamento do espaço democrático e tal, como você vê a tua posição, a distância da tua posição para com o processo de fechamento que ocorreu no leste europeu? Porque eu vou com frequência ao leste europeu e é comum os jovens lá pensarem na esquerda como regime de fechamento democrático pela experiência que eles tiveram, conjunturalmente, naquele momento, porque, como você sabe, o leste europeu passou pela cortina de ferro. A minha impressão é que essa questão é uma questão importante no debate. Da esquerda, a gente falava pouco no começo, antes do programa, você falou por a esquerda no divã. Lembra que você fez esse comentário? Então, assim, como que você vê, tomar consciência disso não é uma coisa importante? Às vezes estava eu e o Safat em um debate na Casa do Saber e ele comentou que comumente as pessoas perguntavam para ele e falavam, você é de esquerda? Mas e aí, você é a favor do regime cubano? Você é a favor da tortura do Stalin? Entende a pergunta? Como é que é essa distância histórica? Acho que nós não podemos ser caudatários naturais de erros históricos. Eu não preciso ter compromisso por ser de esquerda com descaminhos que a esquerda teve, como eu acho que nenhum liberal precisa defender atrocidades que aconteceram também em regimes capitalistas. O que eu acho que a gente precisa olhar aí é que as experiências socialistas foram processos bastante complexos. Eu acho que teve, na maior parte delas, importantes avanços sociais do ponto de vista da igualdade, em alguns casos, como na União Soviética, do ponto de vista dos meios de produção, da capacidade econômica da sociedade. E houve problemas e limites importantes, sobretudo no que se refere à participação política e o aspecto democrático. Isso precisa ser reconhecido, não dá para se ter meias palavras em relação a esse debate. Como experiências políticas contraditórias e complexas. Eu só acho, Condé, que isso não pode se resumir como frequentemente é feito o debate em torno de memes. Os memes têm dominado o debate político. Virou até uma exposição de arte memes agora, né? Eu vi em algum lugar, em algum museu chique. Ganharam uma eleição presidencial, porque não ganharem os museus. Agora, quando se fala, onde é que o socialismo deu certo? Olha o que aconteceu na União Soviética, olha o que aconteceu no leste europeu. Ocorreram contradições e que, eu acho que quem é de esquerda, defende a igualdade social, defende a participação ampla das pessoas na política, deve saber separar o joio do trigo. Agora, esse debate precisa ser feito também em relação ao capitalismo. Nós temos que colocar a esquerda no divã e temos que colocar o liberalismo no divã também. Olha, o que nós estamos vivendo nos últimos 30 anos é assustador. Então, eu queria te ouvir tanto isso, porque recentemente eu li uma entrevista do Titek, no Globo, e é uma entrevista comentando a conversa dele com o Jordan Peterson, aquele psicólogo canadense, e ele falava o seguinte, que normalmente os erros apontados apontados na esquerda pelo Peterson, como temas a ver com raça, sensibilidades pós-modernas e gênero, nome social, esses debates relacionados a temas de identidade de gênero, ele dizia que o Peterson pôria isso na conta da esquerda, quando isso deveria ser posto na conta do capitalismo e da sociedade democrática, como crítica, porque o Titek estava criticando isso. É o que ele chama de esquerda liberal, no discurso dele, esgotamento da esquerda liberal, de uma esquerda que tenta ficar ali entre a sociedade de mercado e a busca de igualdade social, mas que negocia demais, de alguma forma, com a sociedade de mercado. Eu acho que pode existir esse viés liberal. Agora, nós não podemos confundir isso com a negação de pautas de opressão e de diversidade. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. É um país de uma transfobia estrutural. Você qualificar isso como uma perfumaria é não entender a realidade brasileira e é silenciar para um extermínio que há com a população trans e uma intolerância. Eu acho que a esquerda tem, sim, que assumir essas pautas. Mas isso não seria perder uma questão estrutural, que seria combater a própria produção de mercadoria capitalista? E se ocupar com um tema periférico? Eu acho que isso não são excludentes e nem contraditórios. Agora, o que eu ia falar, quando falei em colocar o liberalismo no divã, porque parece que há uma evolução natural, que as sociedades estão caminhando para o paraíso, para o máximo da felicidade. Enquanto nos últimos 30 anos, o nível de concentração de riquezas no mundo é algo assustador. Você pega o 1% mais rico, se apropriou de duas vezes mais o produto do crescimento global do que os 50% mais pobres. Se isso seguir nesse ritmo, em 2050, o 0,1%, o supra-sumo dos ricos mundiais, vão ter mais do que toda a classe média global. Que provavelmente vão trabalhar com algoritmos, não? Seguramente vão. Ou seja, você tem hoje nos Estados Unidos e Nova Iorque, passou por um problema sério, nunca teve tanto morador de rua, população em situação de rua em Nova Iorque como agora. E também nunca teve tanto bilionário em Nova Iorque como agora. Nos Estados Unidos, em particular, mais do que na Europa, a concentração de renda desde os 80, desde Reagan, é assustadora. Então, se eu pensar como Marx, eu poderia dizer, então, que esse processo estaria realizando uma dissociação entre capital e trabalho e o capital estaria perdendo sua função social e, portanto, poderíamos chegar... Falar de autocontradição do capital. Então, poderíamos chegar a uma situação, então, de rompimento entre capital e trabalho, o que levaria a uma espécie de transtorno social? Tem um livro do Marx, nunca publicado, os Grundrisse, que foram publicados depois, mas eram esboços, fundamentos e esboços para a produção do capital, onde ele desenvolve essa ideia de uma autocontradição do capital. Porque ele diz, bom, a substância do valor é o trabalho humano, mas o desenvolvimento das forças produtivas torna o trabalho humano prescindível na grande indústria. Ele anteviu a robótica, ele anteviu os algoritmos como sendo determinantes para a divisão do trabalho. E ele disse, olha, vai chegar o momento que isso pode colapsar. Pode colapsar porque você vai ter uma base produtiva da sociedade, descolada, inclusive, de uma base consumidora. Porque você não vai ter como pagar salário para todos os trabalhadores, porque esses trabalhadores vão ser prescindíveis. que é a contradição entre produção e consumo. Essa autocontradição do capital, o Marx via como uma crise insuperável. É o motor que levaria à crise, no final das contas. A processos revolucionários e a crise. Então você acha que essa análise continua valendo? Olha, eu acho que você tem várias atualizações da teoria do valor. A ideia de trabalho imaterial, de você considerar o valor a partir das novas formas de trabalho. A própria classe trabalhadora não é mais a classe trabalhadora industrial que o Marx via no século XIX. Uma hipertrofia do setor de serviços. A maior parte dos empregados mundiais estão no setor de serviços. Você produziu circuitos secundários de valor. Você teve uma complexificação do capitalismo ao longo de todo o século XX. Mas, em última instância, essa contradição persiste. O que é que o capitalismo vai fazer quando não tiver mais condições, voltando a um tema inicial da nossa entrevista, de assegurar emprego pleno. Quando massas de milhões de desempregados, de centenas de milhões de desempregados, sem nenhuma perspectiva de emprego, estiverem nas ruas. Qual resposta o capitalismo pode dar para isso? Então você acha que isso pode vir a acontecer? Por conta dessa concentração, inclusive do ponto de vista das ferramentas de uberização do mercado de trabalho. Claro. Acho que, de um lado, por conta da concentração de renda e riqueza que o capitalismo produz pela sua própria estrutura, e, de outro lado, por conta de um desenvolvimento tecnológico, categorias inteiras estão sendo dizimadas com o mercado. Eu conversava com representantes do sindicato dos bancários nesses dias. A categoria é metade do que era há 20 anos atrás. Eu lembro, senhor mais velho que você, eu lembro de uma época que quando o bancário fazia greve, era mais ou menos como medo de caminhoneiro fazer greve. E hoje, quando o bancário faz greve... O aplicativo do celular paga as contas... Você nem lembra que o bancário está de greve. E isso tem acontecido sistematicamente. E agora você tem ainda anunciado, a China pilotando isso, a tal do 5G, da internet das coisas. Ou seja, isso vai adquirindo uma dimensão que o tema civilizatório, o tema da sociabilidade, o tema da possibilidade de todos terem oportunidades de sobrevivência deixa de ser atendido pelo capitalismo. E eu acho que isso atualiza uma perspectiva socialista. Uma perspectiva socialista de novo tipo e respondendo a questões econômicas, materiais de sobrevivência da nossa sociedade. Agora, o que você acha desse tema importante e tal, mas eu queria te ouvir um pouco... O que você acha dessa chamada nova direita, do surgimento da direita no Brasil e não só o fato do Bolsonaro ter ganho as eleições, mas de aparecer uma discussão mais à direita dentro do debate político? Pondo isso no divã um pouco, o que você acha disso hoje no Brasil? Primeiro, acho que o pior erro seria acreditar que as 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro são de direita ou de extrema direita ou fascistóides ou o que seja. Eu participei da campanha eleitoral do ano passado. Direi o Brasil, eu conversei com muita gente, com muito eleitor do Bolsonaro, inclusive. Aliás, teve um fato para mim que é muito marcante. De um cara que me abordou, estava próximo da minha casa, no Campo Limpo, num carro, parou o carro ao lado no semáforo, fez um sinal, eu abri o vidro, ele disse, ô, eu acredito que a maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro votaram, Pondé, por uma profunda desilusão, por um sentimento de antipolítica, de desesperança com o sistema político falido, que é o nosso, de falta de perspectiva em relação à inclusão, seja no mercado de trabalho ou às condições de vida. Eu vi de uma senhora em Pernambuco, durante a campanha, algo que me marcou muito. Ela disse, há um tempo atrás, eu tinha certeza que meu filho ia estudar e ia viver melhor do que eu. Hoje eu não sei o que vai ser a semana que vem. É um sentimento de perda de perspectiva, de perda de chão, e que isso foi apropriado, não só aqui, mas em várias partes do mundo. Esse mesmo sentimento elegeu o Trump. Sei. Com razões diferentes, de forma diferente, mas elegeu esse mesmo sentimento o Brexit, um sentimento de extrema direita, sempre se encontra um inimigo. Lá os inimigos eram os imigrantes que estavam roubando os nossos empregos. Como esse não é um tema no Brasil, o inimigo foi a esquerda ou o PT que assaltou os cofres públicos e a partir disso gerou uma crise brutal na economia e tirou o seu emprego. E as pessoas votaram no Bolsonaro muito mais porque viam nele uma esperança de alguém que vem de fora do sistema. ele que ia mudar tudo que está aí e não sei o que do que por convicções de extrema direita. É claro que você tem um núcleo que é de extrema direita, que tem essas posições que cresceu na sociedade brasileira. Bolsominhos. Os chamados Bolsominhos. Mas não são a maioria do eleitorado do Jair Bolsonaro como não são nos Estados Unidos a maioria do eleitorado do Trump. Lá são os desiludidos do meio oeste que perderam as indústrias e os empregos. Então assim, você fez campanha, você estava contando e a gente sabe que você foi candidato pelo PSOL. Dá para fazer campanha política e trabalhar na democracia e falar o tempo inteiro a verdade como a gente espera? Ou existe, estou pensando um pouco na crítica, você fez filosofia, sabe muito bem do que eu estou falando, nas críticas de raiz platônica à democracia, como a democracia ser no regime da retórica, da quantidade, que inclusive nos leva às mídias sociais, essa coisa do número gigantesco de pessoas. Será que a solução para a democracia é sempre mais democracia ou há algo de tópico nisso? Eu acho que é preciso poder fazer política numa democracia sem trair aquilo que você acredita, sem trair as suas convicções. Ao mesmo tempo, você precisa construir um discurso em que aquilo que você diz seja entendido pelo outro, o Lacan tinha uma metáfora para o amor. Ele dizia a comunicação não existe. E ele dizia o amor também não existe. Não existe relação sexual. Não existe relação sexual. E tem uma metáfora muito boa que era a seguinte, a comunicação ou o amor pode ser aquela relação em que são duas pessoas jogando tênis. Se você olhar pela panorâmica. Mas se você olha horizontalmente são duas pessoas jogando squash cada uma com seu paredão. Ou seja, o fato da gente emitir uma ideia não quer dizer que a pessoa vai receber essa ideia como nós emitimos. A comunicação é truncada. As pessoas lidam inclusive entre nós, qualquer um de nós, sejam os emissores, sejam os receptores da mensagem, com seus fantasmas, com as suas crenças adquiridas. Por isso, a política também é um esforço. e eu acho que o esforço que o Aristóteles fez na retórica, no seu livro, na retórica com R maiúsculo, no bom sentido, que ele diferenciava da sofística. Que não eram os sofistas que usavam embustes retóricos para vender mentiras e criar falácias. Era retórica como uma forma de fazer com que o discurso chegasse nas pessoas a partir da realidade delas e que elas compreendessem. Isso é necessário em política e é necessário na democracia. E você acha que é possível ainda um diálogo no Brasil entre setores um pouco mais ao centro? Não no sentido de centrão dos partidos de centrão, mas no sentido de retirar o país dessa espécie de catatonia mental e política que ele se encontra que a cada palavra de um alguém vem e dá uma porrada, entende? Como você vê isso? A médio prazo, sim. Eu sou defensor, tenho minhas convicções, sou alguém de esquerda, sou um socialista, defendo a mobilização popular, defendo os movimentos sociais como instrumentos de transformação e, ao mesmo tempo, tenho clareza do risco que nós estamos vivendo hoje para o Brasil. E para enfrentar esse risco, a esquerda sozinha não se basta. Eu acho que é preciso construir formas amplas de aliança quando se trata de defender os valores democráticos. Talvez nós dois não vamos estar juntos quando o assunto for a reforma da Previdência, imagina. Possivelmente. E eu vou travar a luta pelo que eu acredito de que essa reforma é um desastre para a maioria das pessoas. Mas eu acredito que nós dois podemos estar juntos quando o que tiver em jogo for a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, o ambiente democrático e valores fundamentais. Bom, o fato de nós divergirmos em pontos fundamentais implica que, nesses pontos, cada um vai estar de um lado. Mas isso não pode nos impedir de estar numa mesma mesa para defender a democracia no Brasil. Eu acredito nisso. Isso é fundamental. Obrigado, Boulos, pela tua visita. Guilherme Boulos é seu nome inteiro. Guilherme Castro Boulos, mas Guilherme Boulos. Boulos, é. Então, Boulos... Ah, faltou você aí, né? Hehehehe. Hehehehe.